Bom dia, famílinha que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Amanhã eu vou enxergar a minha escalada. Tá falando de boca cheia. Seguinte, pessoal. Hoje vai acontecer algo muito especial. Estou aqui com as minhas panelas já preparando tudo, porque eu vou cozinhar pras minhas amigas. Aqui eu vou fazer uma torta especial pra elas e várias outras comidinhas também. Por que que é especial o dia de hoje? Porque é hoje que eu vou contar pra elas que eu estou indo morar no Brasil. Nenhuma delas sabe. Elas não fazem ideia de que eu vou contar isso pra elas hoje. Então eu quero gravar a reação delas pra que a gente guarde isso pra sempre no nosso coração e também no vlog, né, gente? Eu acabei de fazer esses pãezinhos aqui com um patê de atum. E aí eu vou cobrir, porque ele já tá prontíssimo. Conheci em seu filme. E estou fazendo o recheio da minha torta. Então vai bacon. Estou aqui já refogando o beiquinho. A cenourinha é pra eu fazer um outro prato. Vou deixar aqui que eu vou cortar. O tomate eu vou colocar no meu recheio. Só que, gente, a pessoa que é muito esperta não viu que não tinha ovo. E eu não consigo fazer minha torta sem ovo. Então eu vou lá no mercado antes de buscar o liã na escola, pegar o ovo. E aí eu já pego o liãzinho na creche. E a gente volta e eu termino a torta. Vou deixar o recheio pronto pra não ter problema, né? Porque quando o liã tá por perto, aí já viu. Já arrumei a mesa aqui também, fazendo tudo rápido. Porque, como sempre, não tem muito tempo. Daí eu vou ter que comprar guardanapo também. Porque eu vi que eu tenho guardanapo muito feios. Não combina com essa meia bonita. Essa meia bonita. Essa mesa bonita. Ah, a meia também é bonita. A louca. E vamos lá buscar seu irmão, Larinha. No mercado, na verdade, e depois buscar seu irmão. O que foi? Gostou? A Lara adora esse lanche. Vamos lá. Bom, todas as suas amigas que vêm aqui hoje são brasileiras. Pras minhas amigas francesas. Olha a situação da pessoa. Sair com sal de lixo. Pras minhas amigas francesas, eu já contei. Contei por telefone mesmo. Porque elas não podiam vir aqui hoje, entendeu? E aí também misturar dois idiomas assim pra contar é muito ruim. Passou? Falei pra lá passar esse hidratante aqui na boca. Porque nossa boca tá toda rachada. Já estamos aqui no mercado. Peguei aqui baguete. Doce pra Lara. Essa é a salsichinha que uma das minhas amigas gosta muito. O aquamala. O salsichinho. A Lara também gosta, né? E aí... Não, Lara. Vamos pegar o Bill. Esse daqui, ó. Pode pegar duas caixinhas. Mas tem que abrir e olhar pra ver se não tá quebrado, tá? Uma outra coisa que eu quero é mussarela de búfala. Pra gente fazer... Aqui, ó. Isso aqui. Pra gente fazer... Tá bom. Então você fecha e bota lá dentro do cestinho, por favor. Pra gente fazer com tomatinho cereja, sabe? Pegar aqui, ó. Ai, burrata. 25 do 2. É isso aqui, ó. Olha só. Peguei soro fisiológico pro Leão. Tava acabando pra lavar o narizinho dele. Sabão em pó. Porque acabou, eu tenho que lavar roupa. Direto pro banheiro, porque o Leão está mega cansado, chorando. Deixa eu ver. Vou abrir aqui. Dá um banhinho bem rapidinho neles. Estou preparando aqui meus tomatinhos com a minha mussarela. Enquanto esse calamonita janta. Isso. Come toda a perninha. Tá? Já tá bem melhor. Nem consegui filmar nada pra lá em cima, porque ele tava num nervo. Aqui eu deixei as limpecinhas, essas xixinhas aqui que as meninas gostam. Pra eu passar ela, sabe? No azeite. Tá bem gostoso. Oi, amor. No fogo. E aí eu tenho os ovos agora pra fazer a minha torta. Oi. Eu comprei também. O que você quer, meu pai? Fala pra mim. Hum? Ixi. Eu comprei também guacamole. Pra gente comer com aquele salgadinho que já tava na mesa. Aí que é meio ruim, pra aperitivo, sabe? Oi. Ah, quer mais queijo? Dô. Pega. Ele gostou do queijo. Olha lá. É queijinho. É, queijinho bom, né? Pega. Ué. Pega, meu. É? Pode pegar. Você é. É. As meninas já chegaram. Olha aqui. A Dalit fez a torta. Essa criança não quer dormir. Eu vou tentar agora de novo. Tô fazendo o segundo TT. São oito e dez da noite. E já era pra ele estar na cama. Vamos, filho. Dormir. Vem. Não. Não, você vai na sua cama tomar seu TT. Vamos. E eu casei com... Ah! Peraí. Dalit, Dalit. Deixa eu ver a cara. Menina, vem pra cá. Vai. É. E eu casei com 20 anos e desforcei com 22. Não. De pé. Adorei. Bem lá. De pé. Ai, gente. Ai, vai caber, né? Eita, gente. E eu vejo isso. E eu fiz uma torta que todo mundo elogiou, mas eu cuspi dentro. Foi óbvio. Foi óbvio. Ai, que nóis. Mentira, Dal. Ah, nem escrava. Tá desculpou, Betop? Não, sou eu agora. Você sou uma filha muito perfeita. Não, eu sou uma traitora. Não, eu sou uma traitora que ela tem. Não, eu sou uma traitora que ela tem. Vai lá, hein? E eu que vivi 7 anos na França, chamei minhas amigas sem elas saberem pra contar pra elas que eu tô voltando pra Brasil no próximo mês. Que? Ah? Mentira. Ah. Como assim? Como assim? Ai, que cara de palma. Gente, tem que bater palma. Rapaz, eu falei pra lá sempre quando eu falei. Ah, né? Como assim? Eu tenho vergonha. É verdade. É verdade. É verdade. O que foi que eu falei pra você quando eu cheguei? Eu trouxe um bocado de comida porque eu sonhei que a mamãe se mudava pro Brasil. Sério? Te juro. Te juro. Não gostei. Te juro. Te juro. Eu falei pra você fazer um erro. Eu tô ligando pra voltar. Falei pra varinha. Traz comida pra mamãe. Oh, meu Deus. Pra mamãe tirar a vontade de voltar pro Brasil. Sonhei que a mamãe voltava pro Brasil. Não te falei isso? Lá na cozinha? Ela falou assim, mamãe, eu posso contar pra Daly? Falei, não. Ela ficou com medo de mim. Ela sabia. Ela sabia. Ela sabia mais ou menos, né? É, não. Por isso que ela me botou carinhas dando pra mim. Eu tô feliz, eu tô triste. Ai, fica feliz. Ai, fica feliz. Ai, que bom. Não gostei da brincadeira. Tá bom. Quem gostou, ninguém gostou. Olha, não gravei mais nada. Mas eu já bebi. Eu não tô conseguindo falar direito. Mas a gente já come... Andréia. Sou muito sincera. Já comemos queijo. Já comemos guacamole. Já comemos mais queijo. Já comemos doritos. Já comemos torta babada. Depois vocês vão entender a história da torta babada. Já comemos azeitona. Já comemos tudo. Pão com atum. As meninas já sabem da novidade. Estão se sentindo super felizes, certo? Eu obriguei elas a falarem isso, tá? E agora... Antes delas deixarem uma mensagem pra mim, né? Porque eu vou guardar esse vídeo pra sempre. Aí elas vão ler aqui. Porque a nossa amiga da Alitia, ela faz o trabalho completo. Sem saber o que tá acontecendo. Ela trouxe esse bichinho aqui que é o da sorte. O que é o? Biscoitinho da sorte. Biscoitinho da sorte. E aí cada uma tirou. Então a gente vai ver a mensagem pra ver se realmente vai dar certo isso pra vida. Vai, Thaísa. Em francês e em português. Sucesso é no seu caminho em agosto. O sucesso está no seu caminho em agosto. Em agosto tá longe. Não, mas pera. Pera. É agosto, agosto ou é agosto de Deus? Pode ser mês que vem. Pode ser mês que vem. Pode ser mês que vem. Nossa. Vamos lá. O seu, amiga. Ingrid. Um erro não deve se tornar um erro. Somente se você o ignorá-lo. Concordo. Porque todo erro vem pra te ensinar alguma coisa. Adorei. Eu não tô vendo as letras de Deus. Porque eu já li três vezes. Já li três vezes. Eu tô vendo a minha voz. Vai. O espírito é como um paraquedas. Que é útil apenas se estiver aberto. Nossa. Bem profundo. Não entendi. O espírito, a gente precisa ter o espírito aberto. A mente aberta. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar que nas crianças o espírito tá mais presente? Então é isso, entendeu? Quando a gente vai crescendo, vai vindo um monte de pensamentos. Que vai nos afastando dele. Vai deixando ele sem espaço, na verdade. Vai se fechando. Eu acho que é isso, né, amiga? É. Você entendeu o recado? Deixa. Por favor, hein. O seu, Thaís. Ou não tem? Eu confesso que quando eu li a primeira mensagem eu fiquei um pouco preocupada. Peraí. Deixa eu virar assim. Deixa eu virar assim porque a luz tá pra cá. Ela fala que muitas coisas virão. Muitas coisas virão. Sabe? É verdade. É verdade. É verdade. O que que vem? Muitas coisas um tempo. Terremoto. Ai, que horror. Peraí. Se não falou nada, você vai definir. Aqui, amiga. Não, então. Mas depois eu fiquei feliz. Porque depois de algum tempo eu encontrei a segunda parte do bilhão. Ah, tá. Que era o outro lado que daí tava em francês. Esclareceu tudo porque tava em francês. E aí falava assim, muitas coisas boas. Pronto. Virão. Pronto. Então, em francês eu não acredito. Ok. Andréia. Posso ler? Mas por que? Em inglês você não acreditaria? Em inglês você não acreditaria? Eu não entendi, não. Eu não entendi que em inglês pode ser, tipo, as coisas, tá? Ah, entendi. As coisas, eu não entendi. A da gente me explicou que as coisas ruins estão indo embora. Ah, entendi. Tá. Não, você não entendeu. Eu não entendi, você tá indo embora. Eu não sei falar inglês. Não, que horrível. Que horrível isso, Dalet. Ela ficou brava comigo. Ela já chorou, gente. Vou botar aí o videozinho pra vocês verem ela chorando, a bichinha. Não, eu não fui me chorando não. Eu não sei falar inglês. Mas eu vou falar inglês. Eu não sei, mas eu quero tentar, né? Tá explicando. A rap. Vai, Andréa. Eu não sei se eu não tô falando inglês, não fala. Não, nem. Viajada e eu entendo. Não tem inglês e nem francês e mulher. Não, eu sei, mas eu... É que ela... Ó. A gente tá falando... Ó, ó, escuta. The table, the table is the table. The book is on the table. The book is on the table. The table is the table. É. É. Ó, the book, the book, the... Ai, meu Deus do céu. The book is on the table. Ah, eu não sei. Falei bonito, hein? Mas pode ser sincero, vocês entenderam, tá? Comprei meu livro. A happy event will be for very soon. Oh, my God! Vai engravidar... Um evento feliz vai acontecer próximo, vai rápido. Uau, será? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. O meu lião comeu. E aí, no final da festa, a Andréa decidiu deixar a Dália te instalar as costas delas. Misericórdia, que isso? O que a gente faz? Se eles tentem ir lá. Misericórdia. Tô, tchan, tchan, tchan. Tô, tchan, tchan, tchan. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem vai fazer o último churrasco na França hoje? Lian? Último churrasco na França. Tá frio? Tá. Tá o tempo fechado? Está. Mas a gente tem uma churrasqueira. E a gente vai fazer um churrasquinho mesmo assim. Só não dá pras crianças brincarem lá fora. Mamãe, eu queria ouvir. A foto que o papai me perguntou. Não vi ainda, Laura. O Lio abraçou ele. Acredito. E ele também ficou gridadinho em mim. E ele também ficou assim, vai colar o dente. Ah, entendi. E quando eu ia cuspir, ele chorava porque ele queria ficar gridadinho em mim. Ô, meu Deus do céu. Tá chorando porque ele queria ficar lá fora, né? Claro. Bom, eu acredito que esse vai ser o último churrasco, gente. Porque depois de hoje, a gente vai ficar só mais uma semana, né? Mas a gente vai estar arrumando mal, arrumando mudança. Vendendo móveis. Embalando coisas. E a gente vai viajar no final de semana que vem. Que seria o último final de semana da gente aqui oficialmente em Paris, entendeu? Vou começar a preparar as fundinhas. Vou fazer salada. E eu queria fazer um vinagrete, só que eu esqueci de comprar tomate. Então eu vou fazer com tomate cereja. Dá no mesmo. A gente coloca essa saladinha que já é lavada. Será que no Brasil tem salada lavada também pra comprar? Acho que eu vou querer, hein? Coloca aí nos comentários se vocês sabem. Os tomates não são lavados. Mas esse aqui é bem simples de lavar. Lava aqui dentro mesmo. E aí eu vou cortar ele no meio. Pra fazer o vinagrete. Em quatro, na verdade. Um vinagrete diferente. Pega nada. Pega nada. Pega nada. Pega nada. Ele tá cansado. Não vai pegar, não. Ó, cortei bem fininha a cebola. E agora eu vou colocar aqui limão em vez de vinagrete. Não é vinagrete, né? É limonete. Porque eu não gosto de vinagre. E aí as pessoas que vêm na minha casa comem as coisas diferentes, entendeu? Então eu vou colocar limão, azeite. Bastante azeite, sal e pimenta. Vai ficar muito bom. Coloca nem queijo. Queijo no limonete. Vai ficar uma delícia, né? Gente, a gente coloca queijo com limão. Ah, é verdade. Às vezes com o tomatinho cereja, né? Sim, a gente coloca queijo. Na verdade é um vestido que eu comprei pra Lara e ela não quis usar. Ela disse que não gostou. E eu amo essa cor. Então eu vou usar como blusa, tá? Você vê agora que eu tenho que trocar uma outra coisa do meu look. Olha o tamanho do furo na minha meia. Tá bonita, Lara? E assim, então... Meu Deus. Então no dia que você ia me contar que a gente ia morar pro Brasil, o papai tá furando só a meia. Não, a meia do papai também tá furada. Tá todo mundo aqui precisando de meia novas. Olha isso. Nossas visitas estão chegando. Eu parei de fazer as coisas pra dar comida pra uma criança que estava com muita fome, chorando. Aí fiz um arrozinho com ovo mexido pra ele, que ele adora. Ele tá comendo o nosso limonete. Livagem. Tá gostoso? É bom, né? A mesa posta. Temos pururuca, a saladinha, queijinhos. Esse daqui é um molho que eu não sei falar o nome, mas é muito bom também. E o papai começou o churrasco lá fora. Cara dele. Começou pelas linguiças. Olha. Cadê o papai? Hã? Cadê? Tá morrendo de sono? Quer naná? Você quer comer carninha? É isso. O Rogério trouxe uma carninha de porco. Uma pururuca. Que tá bem crocante. Hã? Deliciosa. Vou registrar aqui pra gente não esquecer mais a pururuca do Rogério. Quanto tempo ficou cozinhando essa pururuca, Lara? Oito horas. Você ficou sentindo esse cheirinho? Você tava gostando ou você não tava gostando? Parece um cheiro de pizza. As crianças subiram. Na verdade, estamos duas Laras. Mais a Clarissa. Cuidando do Lian. Vim aqui dar uma olhadinha. Olha lá. Olha lá. Que bonitinho. É roxo. Vai que eu fiz a aula. No começo, as meninas não queriam que ele ficasse. Aí depois, ele insistiu, insistiu, insistiu. Queria ficar junto com elas. Aí eu deixei. Ele veio e elas se apaixonaram. E agora ele não quer mais ficar. E elas ficam fazendo de tudo pra que ele fique. É engraçado demais. Eu não tô filmando esse pessoal porque são os nossos amigos que não curtem muito essa coisa de internet, entendeu? Então eu respeito e... Na verdade, eu nem comentei com eles. Tipo, eu não falei. Ai, gente, eu posso filmar? Acho que se eu falasse pra eles, tudo bem. Mas também porque a gente quer aproveitar, né, gente? Porque se eu fico filmando, eu não converso. Não aproveito com eles. Olha, as minhas amigas já arrumaram praticamente tudo pra mim. Colocaram tudo o lixo. Limparam tudo aqui, ó. Tipo, né? Tiraram os lixos. Já colocaram praticamente tudo dentro da máquina. Falei, gente, não precisa. Todas, mas elas são preocupadas. E aí, depois... Ainda sobrou um monte de carne que meu amigo trouxe. Tava linda a carne. Ele trouxe carne de porco com toucinha assim. Tava muito linda e eu esqueci de filmar. Agora sobrou só um negócio aqui desfiado e congelado. Mas hoje eu fiz uma carne argentina pra gente. Linguiçinha apimentada. Tinha linguiçinha normal. Fora a farofinha que tinha também. Aí tem isso daqui que eu quase queimei. São empanadas argentinas. Acabou que ninguém comeu porque... Eu tô rei, né? Eu tô rei. Tchau.